Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Semana que se inicia aí com previsão de chuva. Final de semana aqui em Três Lagoas foi bastante chuvoso e essa segunda-feira não será diferente, viu gente? Hoje os termômetros registram a mínima de 22 graus e a máxima será de 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha aí, quem tá acompanhando a gente pela TVC, né? Pelas nossas lives no Facebook, pode ver aí que o tempo aqui está parcialmente nublado, tem um sol aqui querendo aparecer, né? Nesse exato momento aqui em Três Lagoas faz 31 graus, né? A máxima é de 32. Então daqui a pouquinho dá uma esquentada a mais, só que tem chuva chegando aqui, viu gente? A parte da manhã foi de sol, com muitas nuvens por aqui e também pancadas de chuvas isoladas. Já à tarde o tempo fica fechado e tem previsão de chuva e trovoadas em toda a cidade. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para amanhã em Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Três Lagoas então mínima de 23, máxima de 34 graus amanhã, né? Maior parte do tempo no período da manhã, na verdade, tem sol, tem algumas nuvens, só que a tarde e a noite é chuva, gente. Brasilândia é um pouco parecido, a máxima por lá é 33 graus, água clara 35 graus. Vamos dar um pulinho lá em Aparecida? A Aparecida do Tabuado tem um sol na maior parte do dia, né? Sol entre nuvens e a máxima é de 32 graus, isso mesmo. Paranaíba também, a maior parte do dia é ensolorado, só que a noite tem chuva e a máxima também é de 32 graus. E Inocência é um pouco mais quente, né? Máxima por lá de 34 graus e ainda tem chuva durante toda a terça-feira. É com vocês, Rael. E aí Tchau.